Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse lindo laço, um lacinho sobreposto. E eu espero muito que vocês gostem, eu achei que essa forma de fazer esse laço boutique é muito fácil, qualquer um consegue fazer. Então, é isso. Até a próxima aula, um beijão pra cada um de vocês. Eu vou usar a fita de gordurão, fita número 2 pra fazer o acabamento, tesoura, linha e agulha, cola quente e um isqueiro também. Eu cortei aqui, ó, deixa eu ver se é isso aqui, dois pedaços da fita número 9, ela é a fita número 9, eu cortei dois pedaços com 55 e cortei um pedaço com 62 centímetros, eu vou selar aqui as pontinhas. Essa daqui, ó, que é 55 centímetros, eu vou deixar as duas juntas, essas duas juntas, eu vou selar as pontas. Tá passando aqui um pouquinho, eu vou só acertar. Vou acertar aqui e vou selar. Vou marcar aqui o meio. Ó, vou marcar o meio. Vou pegar um alfinete, porque vai ficar melhor pra mim. Olha, eu marquei aqui o meio com o alfinete, mas eu vou tirar depois, né? Marquei, eu vou pegar essa ponta, eu vou trazer pra aqui, ó. Ó, e aqui eu vou marcar também. A mesma coisa que eu tô fazendo nessa fita, eu vou fazer nessa, que é a de 62 centímetros. Deixa eu ver se ficou marcadinho aqui. Ficou marcada. Vou pegar essa. E vou marcar também aqui, ó. Fez todas as marcações aqui. Agora eu vou marcar aqui também. E nesse meinho aqui, eu vou tirar o alfinete novamente. Porque eu vou dobrar ela. Pra fazer outra marcação aqui. Só pra achar aqui esse meinho, ó. Vou apertar um pouquinho, ó. Ó, pronto. Achei aqui o meio. O que eu vou fazer agora é isso aqui. E vou colocar aqui no meio, ó. Nesse meio. Vou pegar o alfinete. Deixa eu acertar aqui. Pego essa outra parte. Vou virar pra ficar melhor. Não tem jeito pra não sobrar um pedacinho. Vou trazer pra aqui. Eu vou cortar essa sobrinha aqui. Por isso que eu tirei pra cortar essa sobrinha. Porque... E vou selar novamente. Agora eu vou trazer pra aqui, ó. Vou pegar um alfinete. Agora eu vou pegar essa marcação. E vou vir aqui, ó. Ó, nessa direção aqui, ó. Certinho aqui, ó. Venho pra aqui. Pego essa outra pontinha. Vou trazer pra aqui. E aí, ó. Na mesma direção. Agora eu vou pegar aqui a minha agulha. E eu vou tirar o alfinete. Tirar esse. Agora eu vou virar aqui. Porque o lado que eu vou estar usando vai ser esse daqui, é claro, né? Ele fica cruzadinho assim. Ajeitinho que ele já tá. Aí eu vou ajeitar aqui com a mão, né? Vou puxando aqui, ó. Já vou ajeitando. Olha como que ele já vai ficar. Todo armadinho aqui. Agora eu vou enrolar um pouquinho a minha linha. Olha, a mesma coisa que eu tô fazendo com esse, eu vou fazer com esse daqui. Então, eu vou fazer esse aqui sozinho. Quando eu voltar com vocês, já vou vir com ele pronto. Porque é a mesma coisa, eu não vou mudar nada. A diferença é que eu tô usando aqui duas fitas. E aqui vai ser uma só. Fazer mais um arremate. Pronto. Agora eu vou só cortar. E aí, olha só como tá ali já. Pronto. Os dois aqui já estão prontinhos. Esse aqui foi o que eu fiz com vocês. Esse aqui eu fiz sozinho, que é a mesma coisa, só que é com uma fita só. Agora eu vou vir com a cola quente. Passar aqui a cola quente. Vou vir com esse. E vou colocar aqui. Então, o lacinho sobreposto. Agora aqui tem que ajeitar, né? Pra colocar o lacinho aqui. Pra ficar bem bonitinho. Depois que eu boto o bico de panta aí, eu vou agitar ele todo. Vou virar aqui, ó. Faço aqui um pouquinho de cola. Vou esperar um pouquinho aqui pra colar. Eu não tô com a fitinha na mesma cor. Eu vou usar essa fita. Faço aqui um pouquinho. Então, com a minha fitinha. Eu tô passando aqui bem forte, ó. Eu tô vendo aqui. Tô puxando aqui. Tô puxando aqui. Faço isso algumas vezes, como vocês estão vendo aí. Passa aqui um pouquinho, cola. Tô prestando aqui atenção, porque às vezes eu tô tirando a mão da frente da câmera. Então, quero prestar bem atenção aqui pra não ficar o vídeo ruim. Ó, pra colocar assim dentro, ó. Tá vendo? É só ir ajeitando ele, ó. Pega essas duas pontinhas aqui, ó. Aí, já vai encaixando aqui dentro. Aí, como fica bonito, né? Laço sobreposto. Muito lindo. Vou pegar um pedacinho de strass. Vou colar aqui. Ó, aqui eu cortei. Quero deixar assim, falhado mesmo, ó. Não quero deixar juntinho. Aí, eu venho aqui, ó, nesse outro lado. Passa bem. E o laço está pronto. E eu achei que ficou lindo. Eu espero que vocês também tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Eu vou mostrar pra vocês que eu fiz um aqui. Aqui eu fiz com a fita dupla. E aqui dupla. Eu não gostei muito dele. Não gostei muito dele. Esse aqui eu fiz só com uma fita. Eu achei que ficou lindo. Gostei muito desse aqui. Com a fita Sinibu. E aqui eu fiz com uma fita só também. Com a fita de gorgurão. E eu gostei também do resultado. Então, é isso. Um beijão pra cada um de vocês. E até a próxima aula.